Esse jeito que ele pulou, pode não ter atingido, mas o juiz acaba dando, o cara tá o amarelo. E aí a expulsão é do lado do árbitro mesmo. A expulsão foi direta e vermelho? Não, acho que ele deu o amarelo e depois o vermelho. Ele deu o segundo amarelo. Ou então o São Paulo tava tentando aquele esquema contra o Atlético, se não era expulsar mais um, né? E deu um esquema contra o Atlético do Paranaense, daí ganhava o jogo. Que isso! Se vocês não viram, vejam agora lá. Não, não foi tão impressionante. Ah, é, também não é um gol, se perdi lá. No fim do jogo, Beloso recebe, dribla a Rodrigo e marca um belo gol. O Rosário Central vence o São Paulo e leva a vantagem do empate para o segundo jogo, quarta-feira que vem.